Anda comigo em aviões, anda para o povo, anda para as turmas, anda para o céu. Anda comigo em aviões, anda para as turmas, anda para o céu. Anda comigo em aviões, 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 o céu é só para ti. O céu é só para ti. O céu é só para o céu. 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 E regressa-se a ver, sim, para a poeira do seu amor Vai estar na vida, na minha madeira Eu juro, pequeno, devagarinho Tu só tens de estar aqui, por razões de segurança E se essa estrada não vai, muito forte é o mar Para o meu bairro da esperança, com a luzinha do que há E deixa de pensar no papo e na cabeça E camivar com a velha O pai de mãe, 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 mãe É tão tão cedo pra você Pra mim o meu conceito Se é tão tão, 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 tão Mas e os animais Se é tão com a velha E tem até ao que há Se é tão rápido E tem até ao que há E tem até ao que há E tem até ao que há Obrigado.